Aos, capítulo de número 1º, quando você acha que era dentro do seu pastor Neemias, obrigado, pastor, pelo convite, pela amizade, pela confiança, toda a igreja, pelo carinho, pela recepção, toda a diretoria da igreja. É um privilégio poder estar e mais uma vez. Quero ser boca de Deus nessa vida, essa noite. E o Espírito Santo vale por mim, porque é a Ele somente Ele quem convence. Atos, capítulo 1º, nós vamos ler a partir do verso 4. Essa é a palavra que Deus confirmou no meu coração. Nós vamos ler até o verso de número 9. Atos, capítulo 1º, do versículo de número 4, até o versículo de número 9, diz assim. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. A qual, disse ele, de mil vistes, porque na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntavam-lhes, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restaureis o reino de Israel? Respondeu-lhe, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas, que o Pai reservou a sua própria autoridade. Mas, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E seriam-lhes testemunhas, tendo em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Sã Maria, e até os confins da terra. Tendo dito ele estas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Obrigado. Então se for, a tua palavra que esteja, índice, tornaria-lhe esta espelha, Ele é um privilégio de poder transmiti-la a tua igreja. Que o Senhor fale por mim esta noite. Que a tua palavra saia da minha boca e caia em solo verde. Que teu Espírito tenha liberdade em nós, Senhor Fale com cada um de nós Pois a tua voz é poderosa Como diz o Salmo 29 A tua voz é poderosa E nós desejamos ouvir a tua voz, Senhor Tenha liberdade, Espírito Santo Faça o que lhe apraz Essa é a minha oração, a minha petição Em nome do Senhor Jesus, amém Podem-nos acertar Glória a Deus Que a linda igreja do Senhor Essa noite eu devia meditar para a igreja Sobre esse texto que nós acabamos de ler Muito conhecido Principalmente Do universo E tem que ter o real Mas Recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo Mas Recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo A maioria A maioria Que já me ouviu Algumas vezes Eu não sou Apenas Pregador Eu sou Pastor de igreja E como Pastor de igreja Porque uma coisa É a visão Do pregador Eu já fui só Pregador Como pregador A gente tem Pastor de igreja Uma visão Mas Como pastor As coisas São diferentes Pastor de igreja E como pastor De igreja Eu ando preocupado Com a saúde Espiritual Da igreja A saúde Espiritual Da igreja Ela deve ser A preocupação Uma das Preocupações Do pastor Como anda A saúde Da igreja Na igreja Eu sou pastor O meu pai Está aqui Me acompanhando Foi apresentado Diário No Elias Raimendo Um pastor Lá da igreja Há quatro Semanas Eu comecei a falar Sobre As marcas De uma igreja De uma igreja Saudável As marcas De uma igreja Saudável E quando eu estava Semana passada Olhando o livro Diapos Diapos Voltando De um olhar Para o livro Diapos Para as pandemias Eu me lembrei Quando eu tirei Carteira de motorista Quando eu tirei Carteira de motorista Ainda muito novo O meu sonho Para as pesadinhas Era até um musa Eu vi o musa Tubarão Passar E eu olhando Aquele musa Tubarão 2.0 Eu tirei Carteira De um carro 1.0 Passar A igreja Eu sonhava Com o musa Tubarão Eu vi o musa Tubarão Azul E eu falei Esse é o carro Dos meus sonhos E o meu irmão Vendeu o musa Para mim E eu não entendo Nada Até hoje Quase 20 anos Depois Eu não entendo Nada De mecânica Mas eu olhei Aquele carro Bonito A lataria Bonita A pintura Sem detalhes O estofado Bonito E eu Complei o carro Peguei o carro No dia Que eu comprei E levei Até o mecânico E esse mecânico Ele Complega Comigo E também Estudando Na igreja E semana passada Eu lembrei Ele dessa história Eu fiquei Eu fiquei todo empolgado Aquele monza Medendo O olhou Levantou o carro No elevador Chamou o sócio dele Que era evangelista Da igreja E eu vi E eu vi os dois Cochichando Pastor Josué E aí Eu já fiquei Temeroso E falei Epa Ele veio e falou assim Eu vou dar uma volta No seu carro E ele deu uma volta No quarteirão ali No bairro Goiânia Na Avenida José Cândido Quando ele voltou Ele me emprestou E ele disse assim Silas Você montou o gato Do levo Eu falei Como assim Esse carro Não vai andar Nem três meses Tá fazendo Muito óleo O motor Tá servendo Você vai ter que Refazer o copor Se você Ficar com ele Eu recebi Um diagnóstico Que eu não Estava feliz Em receber Aquele diagnóstico De quem conhecia De carro Me deixou triste Mas aquele diagnóstico Foi necessário E aí Eu me lembrei De uma adagem Popular Esse adagem Popular Diz Que as aparências As aparências As aparências Enganam As aparências Enganam Uma coisa É você olhar Superficialmente Uma coisa É o olhar De quem está Por fora Outra coisa É o olhar De quem Conhece Uma coisa É o olhar De um Especialista Uma coisa É o olhar De quem está Dentro E ninguém Melhor Para avaliar A saúde Da igreja Do que O cabeça Da igreja E o cabeça Da igreja Não é O pastor Da igreja O cabeça Da igreja É o rei Dos reis Senhor Senhores Aleluia Aleluia O cabeça Da igreja Não é o anjo Da igreja Mas é aquele Que tem Os sete Metisais Na mão Afeira isso E é aquele Que diz Eu conheço As tuas Obras É aquele Que apocalipse Diz Que ele Tem os olhos Como chama De fogo E ele Está aqui Em nosso Meio Nesta noite Eu me lembro A igreja Que estava Em sardes Graças a Deus Acabou O carnaval Eu odeio Carnaval Carnaval De mim É tristeza Como diz O reverendo Hermandes Dias Os Carnaval Não é Provado Por Deus Porque é É festa De máscara E Deus Não gosta De máscara Deus Não suporta Máscara Só que Tem gente Que passa Um ano novo Com máscara Mas o dono Da igreja Ele Sonda Ele Tem uma mulher Que Ele Salve Pastor Pai Ele Diz Eu Conheço As Tuas Obras A igreja A igreja Em sardes A igreja Em sardes Usava Uma máscara Interessante O dono Da igreja Diz assim Vocês Têm A aparência De que Estão Vivos Mas Estão Mortos Olha A máscara Mas Antes De nada Vivo Cheio De vitalidades Cheio De energia E aí Eu fui Pesquisar A cidade De sardes Era uma cidade Próspera A igreja Em sardes Era uma igreja Que alguém Que olhava Por fora Falava Que igreja Que potência Se fosse Hoje Seria Uma Média Estrutura Uma Média Estrutura Prosperidade Riqueza Riqueza Música De primeira Conforto Mas O dono Da igreja Oca E diz Assim Vocês Têm A aparência De que Estão Vivos Mas Estão Mortos Aquela igreja Não Estava Apenas Doente Mas Estava Morta Morta E o Tudo Dela O Cabeça Dela Quando Faz Um Diagnóstico Ele Reprova A igreja E a Pergunta É Pastor Silas Quais São As Marcas De Uma Igreja Saudável Quais São As Marcas De Uma Igreja Saudável Porque As Aparices Enganam Tem Vinte Que Morrem E Diz Assim Para Fulano Morreu Mas Nem Sabia Que Estava Doente Nem Sabia Como É Que Ele Morreu De Repite Assim Eu Olhava Para Ele Não Tinha Nada De Repente Pá Fulano Morreu É Porque As Aparências Enganam E E Eu Olhando A Deus E Meditando Eu Falando Ali Na Igreja Que Eu Sou Pastor Quais São As Marcas De Uma Igreja Saudável Eu 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 Falar Só De Uma Guia Essa Noite A Primeira Marca De Uma Igreja Saudável É Igreja Cheia Do Espírito Santo Cheia Do Espírito Santo Se A Igreja Não Tô Cheia Ela Pode Ter O Prédio Lufoso Ela Pode Ter Ar Adicionado Ela Pode Ter Tecnologia Ela Pode Ter Todos Os Departamentos Funcionando Mas Se Ela Não Tiver Cheia Do Espírito Santo Ela Não É Saudável A Questão Pastor José Luz É O Que É O Que É Ser Cheio Do Espírito Tem Gente Que Acha De Ser Cheio É Falar Línguas É Rotopiar É Duz E Não É Uma Igreja Pode Ter Línguas Pode Ter Duz E Está Enferma Deus Quem Passou A Igreja Em Corinto A Igreja Em Corinto Paulo Diz Assim Nenhum Dum Nos Falta Falta Pensem Na Igreja Ela Repleta De Duz O Reverendo Saudoso Saudoso Do Reverendo Duz Dote Ele Vai Dizer Em Novo Testamento Há Há No Mínimo No Mínimo Vinte Três Duz Mencionados Eu Vou Repetir No Novo Testamento Há A Menção De No Mínimo Vinte Três Duz Aí Você Pensa Duz É Só Isso Claro Que Não A Bíblia Fala Da Multiforme Graça De Deus São Muito Mais Do Vinte Três Mas A Igreja Encolhendo Tinha Todos Os Dons E Paulo Diz Assim Vocês Estão Inchados Vocês Estão Inchados E Eu Não Vos Falo Como A Espirituais Porque Sois Carnais Eu Eu A Aquela Ilegitira Todos Os Dons Mas Aquela Ilegitada Com Prometida Eu vou Falar Algo Que Eu já falei Ilegitira Não é pelos dons Que se conhece A árvore É pelo filtro Que se conhece A árvore Aleluia Aleluia A Ilegitira Que é conhecido Pelos Dos Pastores Reis Ele É o Dom Do Retetério Esse Aí Entrega Dessa Revelação Toda Pregação Não É pelos Dons Que se conhece A árvore É pelo Fruto Que se Conhece A árvore A primeira Marca De uma Igreja Saudável É A marca Do Espírito Santo É uma Igreja Cheia Do Espírito Santo E o que é? Ano passado Eu tive Uma Perda O meu Melhor Amigo Um dos Melhores Amigos Evangelista Da Assembleia De Deus Do Morro Alto Evangelista Ademir Braga O Ademir Meu pai Está aqui Não deixa Eu mentir O Ademir Ele Ia Na minha Casa De Três A Cinco Vezes Por Semana Eu Viajei Pregando A Companhia Dele São Paulo Norte De Minas Padre Padre Patero Porte Rio São Bernardo Campo E o Ademir O Ademir Era um grande Pregador Da Amar O Ademir Era um dos Poucos Pregadores Que eu Indicava Para ir No meu lugar Quando eu não Podia ir O Ademir E o Ademir Teru uma doença 42 anos De idade Ele era Igual com as Coisaí Fortão Moleão Embora Roupa Algum Digo Chegava As Coisaí Mas Algum Digo Chegava Tive O Falado Pastor Silvio Tá Chique Tá Até Com Segurança A Caraba Delegada Me Com Segurança E o Ademir O Ademir Da noite Tá Que o Elias Tá No final Ele Ele Tinha Chama Ademir Um Bate Moreno Forte O Ademir Levantava 20 Quilos Levantava 20 E Muita Noite O Dia O Ademir Acresceu Ele Foi Levado Para O Rizoleta Hospital Rizoleta Neves E Eu Cheguei A Família Me Ligou E Falou Silvio O Ademir Foi Internado Em Coma Eu Cheguei No Rizoleta Chamei O Médico Falei Que eu Era Pastor Dele O Médico Disse Assim Pastor Você Não Vai Poder Entrar O Ademir Está Na Área De Islop Lamento Ele Está Suspeita De Uma Bactéria Não Não Pode Receber Visitas E Eu Fiquei Lá De Fora Olhando Na Deus Fui Na Casa O Atemista Ficou Dez Dias Em Coma Dez Dias Em Coma Quando Ele Voltou Do Puma Ele Pediu Para Me Ver Eu Quero Ver O Pastor Eu Quero Falar Com Meu Pastor A Família Me Ligou E Disse Olha Milagrosamente Milagrosamente O Ademir Voltou Do Puma E Quando Ele Acordou A Primeira Coisa Que Ele Falou É Quero Ver O Meu Pastor Era Natal De 2018 Eu Fale Vou E Agora Cheguei No Vizoleta No Dia De Natal Entrei Vizoleta Leves Fui Lá Do CDI O Ademir Já Estava Sem Aparelhos E O Ademir Conversou Com Me Quarenta Minutos E Eu Senhor Ele Falando Partindo E Eu Atento Por 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 Eu Sabia Que Aquelas Poderiam Ser As Últimas Palavras Do Ademir E Ele Mas Fale Isso As Últimas Palavras De Alguém São Muito Importantes Muito O Ademir Começou A Medir Perdão A Confessar Pecados A Dizer Que Na igreja Ele era Uma coisa E Em um Casa Ele era Outra O Ademir Ficou Parindo Minutos Me Pedindo Perdão E Eu Ligado Eu Atento E De Fato Preste Atenção De Fato Aquelas Foram As Últimas Palavras Dele O Ademir Morreu Com 42 Anos De Idade As Últimas Palavras Que Ele Me Disse Estão Aqui Eu Nunca Vou Esquecer E Aí Você Fala Pastor O que Isso Tem A Ver Com Este Nós Lemos Aqui As Últimas Palavras De Jesus As Últimas Palavras De Jesus Irmãos Se As Últimas Palavras Do Ademir Eu Preciso Dar Atenção Imagine As Últimas Palavras De Jesus Nas Rebórias As Últimas Passando Em Minha As Últimas Palavras De Jesus Foram Recebereis Poder Recebereis Poder Recebereis Poder Abnecer Sobre Vos Us Minha S E S E S E E S E S S E S S S Lucas, Lucas teve o privilégio de escrever as últimas palavras de Jesus. Quando Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serieis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judéia e São Maria e até os confins da terra, Jesus subiu, Jesus foi, foi a ascensão de Deus. Agora a pergunta é, o que é que Jesus quis dizer, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo? O que essas palavras têm de relevância para mim e para você? O povo de Deus aguardava a chamada do Messias. O Messias, ele era aguardado. Aliás, tem que poder aguardar até hoje. A experiência messiânica, ela era grande nos tempos que Jesus nasceu. O Messias, ele era aguardado. Quando o Messias, ele apareceu, João Batista apontou para ele e diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu, na verdade, eu, na verdade, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. e eu não sou digno de saber de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu falar o que o judeu, o judeu, o judeu de verdade, ele conhece mais de Bíblia do que eu e você. Muito mais. O judeu, ele medita, ele examina. E o judeu, pastor Josué, ele aguardava não só o Messias, mas o judeu também aguardava o Espírito Santo. Porque o profeta Josué, ele diz assim, e acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos sonharão a esperança. Ela é do Espírito Santo também. E Jesus, não é que me engançam, não só o profeta Josué, mas o próprio Jesus, ele prometeu derramar o Espírito, enviar o Espírito. E ele diz assim, olha, não se entrupe o vosso coração, crentes em Deus, crentes também em mim, na casa do meu Pai, há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vou ter lindido, eu vou preparar lugar. E quando eu for, eu voltarei. Eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei. Aleluia! O meu Pai tá aqui, o meu Pai puxa a minha orelha, ele vai todo o culto. Pensa num velho chato ali. Ele fala, o que que não fala da conta de Jesus, ele fala, se for preda a conta, não falaram da conta de Jesus, é que tu não serve. Se deixar, tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo. Se deixar, ele sai correndo aqui. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Aleluia! Como diz a arpa, a nossa esperança é a sua vida. O rei dos reis vem nos visitar. Nos atardemos, Jesus ainda. Enquanto isso aqui é o ar da vida mesmo, é toda a tua rua aí, a tua alheia, a tua alheia. Diga, malha nata, malha nata, malha nata. Olha bem, Senhor Jesus. Aleluia! 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 Mas deixa eu falar. Para que Jesus volte. Para que Jesus volte. O Espírito Santo tinha que vir. Porque Jesus disse assim. Mas que já disse. Você que é mestre da palavra. Jesus disse assim. Eu vou para o pai. Mas eu vou enviar outro. Rostorado. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Que o mundo não pode conhecer. E esse Espírito da verdade. Está aqui. E o Espírito da verdade. Você é templo e morada do Espírito Santo. Aleluia! 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 Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. A ordem, eu não ia falar, eu não ia falar, eu não ia falar, eu não ia falar. A ordem é fazer campanha, sete elos do Vale do Sal, eu vi o belo da vosa em vida, como é que eu vou receber o Espírito inteiro? Não ia fazer nada, é ele que faz, é ele que faz, é permanecer, permanecer unidos. Na igreja, na igreja que eu passo o poder, eu estou falando a importância da comunhão, permanecer unidos. Aí diz, Atos 2 e 2, Atos 1,14 diz que eles permaneceram e elas são unidos. Atos 2 e 2, e de repente veio do céu um som como de um vento imperdoso e encheu. E encheu toda, é toda, não é alguém isso? Não, 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 encheu só o pulpo. Foi? Encheu só os discípulos, não, encheu toda a casa. Deixe, não, 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 não. O Senhor está aqui, Jesus Cristo, Espírito Santo, aleluia, 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 aleluia. Hoje é dia de você sair daqui, trelos portanto, esse Espírito, Ele está aqui e Ele é o Espírito da verdade. Aleluia, 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 aleluia. Jesus, repita comigo, já acontecerá nos últimos dias. Os últimos dias. Que últimos dias são esses? Os últimos dias, na estatologia, é o intervalo entre a primeira e a segunda vinda. Quando Jesus, olha aqui, quando Jesus foi assunto ao céu, ali começaram os últimos dias. E nós estamos neles até hoje. Filhinhos, é já a última hora. Aquele que arde vir, Ele virá e Ele não tardará. Mas enquanto, enquanto, enquanto Ele não tem, nós temos o Espírito do Senhor. Nos últimos dias, nós temos um tempo, então, todos nós temos o Espírito do Senhor que os amargumentam dentro da vida. Agora sempre disso, as palavras colocam o Espírito. Senhor, Váaufen no Evangelho, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o sinal do Espírito do Senhor, amargumento. Salva, amargumento do Senhor, amargumento do Senhor. Mas a pergunta é, pastor Descelain, óbluia. receber olha o que Jesus disse as últimas palavras de Jesus mas recebereis pastor Roberto recebereis poder essa palavra na língua grega na língua grega é a palavra dunamis recebereis dunamis é a mesma raiz da palavra dinamite recebereis dinamite recebereis poder recebereis dunamis ao descer sobre vós o Espírito eu vou pedir licença ao presidente aqui perguntar um testemunho olha o que é irmãos ano passado daqui a pouco eu tenho três testemunhas aqui meu pai Elias e Raimundo nós temos nós temos lá na igreja culto nas casas culto nas casas e eu não faltei de nenhuma de hoje tudo na casa do ó aí no mês pastor eu já tinha ouvido ouvido falar mas uma coisa mas uma coisa é você ouvir outra coisa é você ver ano passado no mês de setembro o Elias que está lá pegou o violão e a gente foi na casa do Wagner e o Wagner falou assim pastor Silas essa casa minha antes de eu alugar ela ela é a casa de maco medo e acontece um negócio aqui dentro dessa casa eu falei como? como? aí ele disse assim pastor a gente começa a orar e o objeto começa a voar eu falei é mesmo? é aí eu fui conhecer eu fui conhecer a casa dele na semana que ela no gol no terreiro estava cheio de planta usada em trabalho de macrima comigo ninguém pode e não sei mais o que aí eu cheguei lá com ele ele colocou fogo e colocou tudo aí lá vai para as possíveis ele leva a igreja para fazer tudo quando a gente chega lá eu queria ir à igreja ter me ajudado quando eu cheguei lá a minha filha chegou no meu ouvido e a minha filha tem quatro olhos e disse assim papai canta além do rio azul ela nunca tinha pedido para cantar além do rio azul aí eu pedi o Elias o Elias salva assim o pastor não sei qual é isso aí não eu falei fechou você não sabe tocar e eu não sei cantar eu não vou cantar aí a gente começou além do rio azul as ruas ali tudo é vida ali tudo é paz pode chorar nunca mais tristeza é tudo assim porém o grande rio da vida O que é isso? 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 pra me encerrar meu pai tá aqui de testemunha também eu fui convidado pra falar na igreja católica aí o pastor da igreja batista me ligou pastor assim, não vai lá não não é lugar de crente não lá, lá, lá lá ele é de crente eu fico aí eu fico meu pai foi junto até fora eu fico empate ele falou, vai pra céu, eu fico empate aí alguém falou, tá falando isso vai pra Silas e arrepinto as imagens eu falei, não, não eu vou lá falar de Jesus eu recebi poder pra falar de imagem pra ser testemunha de Jesus eu chego eu chego lá setecentas pessoas setecentas o padre me chamou ele olhou pra mim e ficou pela aparência isso acontece muito eu amo quando isso acontece porque ele falou ele falou olha não está em mim mas é que o padre o padre o pastor de igreja de Deus falou assim o meu filho é isso aí meu pai deu uma molada deu uma molada e eu preocupava quando eu ouvi meu pai falando no padre eu falei ai Jesus segura meu pai ai meu Deus e meu pai tá lá padre o senhor vai permitir uma profecia se cumprir hoje que aí o padre me chamou ó pastor você vai ter meia hora e eu vou ter meia hora você quer ir antes ou depois eu olhei e falei a ordem dos fatores não altera o problema o senhor o senhor é o dono da casa o senhor é o dono da casa ela é o senhor divertido aí o padre é esperto igual eu porque se é eu eu vim fazer igual ele ele mandou eu ir primeiro porque ele era pensado depois eu vim corrigindo se se passa ou pisar na bola depois eu vim por cima eu vim por cima eu faria a mesma coisa o padre foi ver e vim por cima aí o padre falou meu filho então vai eu vou ficar atrás intercedendo isso é impacto isso é impacto aí eu me pergunto meu pai eu abri a bíblia João 14 e 6 eu sou um caminho a verdade e a vida ninguém 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 vem ao pai a não ser por mim eu preguei quase coitado ele me deu 30 minutos eu preguei 40 eu tomei 10 minutos dele quando eu devolvi quando eu devolvi o microfone pergunto o meu pai ele disse assim não tem mais nada eu não falou bem avinculado bem avinculado é que eu vi o que foi encarelhado aqui hoje Ele encerrou Quando ele encerrou Eu achei que estava na igreja Nela que ele ia cortar Porque fez uma fila De católicas Eu ia olhar por eles Uma fila Mais de 30 pessoas Eu falei Jesus Eu não saí nem hoje Aí o padre disse Pode olhar para as coisas Eu não sei se você vai atender Eu fiquei com dó do padre Vem uma irmã No irmão assim E ela olhou E o padre me olhou A senhora olha E fala assim Pastor Tem 20 anos Que eu estou nessa igreja Esperando uma palavra dessa Mas recebereis Poder A crescer Sobre nós O Espírito Santo E ser Minhas Testemunhas Minhas Testemunhas E uma Minhas Molt Kind Seja Fortale Crass Transcrição e Legendas Pedro Negri